E vamos direto a nossa entrevista em estúdio. O Brasil tem 72 facções criminosas em atividade, sendo que duas delas possuem atuação transnacional, o Comando Vermelho e o PCC. O dado é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É inegável a violência imposta pelas facções criminosas. Em 2021, segundo o último dado mundial consolidado, o Brasil registrou cerca de 10% de todos os homicídios do planeta, embora tenha apenas 3% da população. Essa realidade também é vivida pelos piauienses. As operações da polícia aqui estão voltadas para impedir a expansão e combater as ações desses grupos criminosos organizados. Mas muitas dúvidas surgem desse contexto. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com o especialista em segurança pública, Arnaldo Eugênio. Seja bem-vindo à estreia do nosso Piauí Noir. Bom dia ao senhor para falar de um assunto tão delicado. E que hoje é tão presente na nossa sociedade. Agora mesmo, esse final de semana foi marcado por mortes violentas. E diante das investigações da polícia, sempre apontam essa relação com facções criminosas. É um assunto que realmente interessa a nossa população. Por isso que eu trouxe hoje esse assunto aqui na estreia do nosso Piauí Noir. O que dizer a respeito desse assunto? Por que o Piauí hoje sofre com essa expansão e atuação dessas facções criminosas? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Obrigado pelo convite e gratidão ao universo. Primeiro, o contexto. Como é que ela surge? As organizações criminosas surgem entre as décadas de 60 e 70. Com o processo de urbanização, que é um fator, que começam alguns aglomerados urbanos. E também com a ditadura militar que colocou presos políticos com criminosos dentro de presídios. Principalmente na Ilha Grande, no presídio Cândido Mendes, que era a instituição penal que existia no Rio de Janeiro. Lá se forma a primeira organização criminosa, que é o Comando Vermelho, em 1979. Depois, em 93, surge o PCC. E hoje, quem comanda, quem tem a maior expansão é o PCC, ele é transnacional. Isso vai aumentando, a tentativa de aumentar o poder é aumentar territórios, ocupar espaços. E nisso começam também as repressões do sistema policial, criminal brasileiro. Principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e principalmente em Santos, que era o porto onde havia muito tráfico de drogas internacional. Eles começam a expandir para outros territórios. E aí entra o Piauí na rota. E o Piauí é um lugar muito privilegiado para o tráfico internacional de drogas. Questão geográfica também. Questão geográfica, exatamente por isso. Porque ele tem muita viabilidade terrestre, tem muita viabilidade aquática, e também tem agora a viabilidade aérea no aeroporto lá em Parnaíba. E se você olhar no mapa, fica muito próximo da Europa e da África. Muito mais próximo se eu vier de Santos. Sim. Então o Piauí entra na rota. Então o Piauí antes era uma rota de passagem. Hoje ele é um entreposto. Ou seja, aqui há organizações que fazem deste lugar um lugar para a distribuição de drogas aqui na região e também para o crime organizado fora, no território internacional também. É preocupante ter uma série de facções criminosas no mesmo espaço. Isso gera um atrito muito grande por espaço, por poder. Isso. Quando você se estabelece em um território, se estabelece uma noção de poder. Então, obviamente que quando surge um outro grupo que tenta dominar esse território, existirão conflitos. E esses conflitos geralmente são resolvidos de forma violenta, com o uso da força indiscriminada, porque aquilo ali tem a ver com a possibilidade de perder o poder. Então nenhuma organização, seja ela criminosa ou não, vai querer perder o poder sobre um território. E a disputa pelos territórios é que gera essa quantidade de violência e de criminalidade. Portanto, não é algo tão fácil e tão simples de conter, porque o crime organizado, ele tem tentáculos em várias outras esferas, não só na sociedade, mas também dentro do sistema capitalista também ele tem muito. E isso é muito difícil você combater. Mas é importante que ações como a do Draco sejam efetivadas cada vez mais, que tem estruturas para isso. E com o tempo também dê estrutura para outras organizações de segurança pública para que elas possam colaborar com o Draco. Doutor, essas operações, elas são fundamentais e necessárias, porque assim a polícia consegue chegar nessas pessoas que lideram todo esse ciclo de violência e de crimes que são orquestrados por facções criminosas. Temos hoje aqui células, é assim que funciona? Seriam células dessas facções que migraram de outros estados para cada estado de origem? Seria isso? Bom, células, é dar a entender aquela, uma analogia com a ideia do corpo, né? Do tecido, do músculo, do corpo inteiro. Então, na realidade, o corpo inteiro está aqui. Já está aqui? Isso, ela não vai mandar membros ou células pequenas. A organização tem aqui um representante, para que ele possa ser referência nacional e internacional. Agora, aí eu vou criando várias células e aí eu vou tentando cooptar pessoas e criar territórios. E quando é que a gente percebe que eles estão na área? Quando aumenta a violência, principalmente o homicídio. Se você pegar os dados hoje, a Bahia se tornou o lugar mais violento no Brasil nesse ano que passou. Por quê? Com a migração e a briga por território entre o Comando Vermelho e o PCC lá na Bahia. Por causa do porto, por causa do aeroporto internacional, nordeste, próximo da Europa, próximo da África, para a distribuição do tráfico de drogas. Então, Teresina entra na rota quando você vê a quantidade de mortes e também a forma, o modo operando como isso acontece. A forma como muitas pessoas são mortas, a forma violenta, cruel, esses são sinais. E cada uma delas vai dar os sinais. É como uma tatuagem. Doutor, uma dúvida que eu tenho, que eu acredito que é de muita gente também, é como essas pessoas são mobilizadas e atraídas para esse tipo de contexto. Um grupo criminoso atuante voltado para o crime. Como as pessoas se sentem atraídas por isso e são levadas? Que ideologia é essa que é passada? Primeiro, para formar essas células, os soldados, que a gente chama, são pessoas vulnerabilizadas. Então, elas são fragilizadas. E outra, a perspectiva de alcançar lucro com isso aí, mas o risco é muito alto, não compensa. Na lógica capitalista, não compensaria eu participar desses grupos, porque a possibilidade de eu adquirir lucros é menor, Bem menor, bem menor do que eu permanecer vivo. Depois de usufruir disso que eu vou ter. Que na realidade, eles não vão ter praticamente nada. Eles vão viver de migalhas. Então, assim, é uma relação abusiva até, porque os chefes ficam com um grande lucro. E os soldados que estão lá na ponta, que correm maior risco, recebem apenas migalhas do que foi aferido, do que foi conseguido pela organização. Doutor, isso é muito triste. Para finalizar, eu acredito que a mensagem que a gente pode deixar aqui, É que a polícia está fazendo a parte dela, a população pode fazer a sua também, denunciando. Porque realmente é um mal. É um mal que já está instalado no nosso estado. Já está instalado no país. Não é só aqui, no país. Portanto, não é só uma questão de polícia. Enquanto eu permanecer apenas trabalhando essa questão de polícia, não vai resolver. O Draco vai fazer milhões de operações e não vai resolver. Nem tão pouco. Esse é o objetivo dele, obviamente. Mas é um trabalho fundamental e necessário. O que eu preciso também é encontrar outras formas intersetoriais. Por exemplo, se um dos aspectos é a vulnerabilidade, por que eu não dou escola de qualidade em termo integral? Porque, assim, eu diminuiria a possibilidade desses jovens se atraírem. Por que eu não tenho uma área de lazer nas zonas vulnerabilizadas, nas regiões vulnerabilizadas? Portanto, não é só uma questão de polícia. Se nós continuarmos apenas com uma questão de polícia, apenas com uma questão judiciária, esse problema não será resolvido tão cedo. Ainda muitas pessoas irão ser mortas. Inclusive inocentes. Porque na guerra de todos contra todos, o Thomas Hobbes, de todos contra todos, muitos inocentes estarão pelo meio. E isso vai acontecer. Se você perceber, todos os bairros de Teresina, assim que eles são inaugurados, se são nas periferias, há sempre um rastro de violência. Que é a tentativa de ocupar aquele espaço recém-criado. Então, quando eu for construir um conjunto habitacional, eu preciso também de uma política de segurança. Sim. Se não tem segurança, que dê jeito. Eu vou criar um conjunto habitacional com 500 casas. Mas eu não tenho um plano de segurança. Eu só faço o plano de engenharia e arquitetura. e o urbanismo. Mas eu não incluo a questão da segurança. A segurança pública não é convidada. Ela é só convidada depois para fazer a limpeza, a faxina. Depois que está tudo complicado. Então, é importante. É. É só de segurança pública? Não. É só judiciária? Não. Não é só isso. Se fosse, já tinha resolvido. As cinco maiores seguras ligadas ao crime organizado estão em presídio de segurança máxima no Brasil. Sim. E nem por isso as organizações deixaram de funcionar. Portanto, não é só jurídica, não é só polícia. Se fosse, nós já teríamos resolvido. E não é só matamos. Se fossem matados todos os soldados, novos soldados iriam surgir. Porque é uma figura, é um bicho de sete cabeças. Você corta um, ela vai surgir várias. Porque eu tenho que ir na raiz do problema. E a raiz do problema, ela começa na década de 60. Na década de 60 e 70, com a criação das duas organizações. De lá vem ramificações. Então, as duas grandes organizações. A mais antiga é o Comando Vermelho, que nasce na Ilha Grande, que é o presídio de Cândido Mendes. Depois vem o PCC, que é em São Paulo. E a maior do mundo é a Dragheta, da Itália, que é a maior organização que tem. Ela fatura milhões por ano. Então, assim, é um mercado que gera muito dinheiro. E isso gera poder. E poder para manter, muitas vezes, é através da força. Em Teresina, não sei se você lembra, se você é daqui, começou com as turmas. Eu lembro. Turma do Facão, turma do Melecão, turma do Cedione, turma do... Depois começaram a se auto-intitular e faccionados. Nos grupos faccionados, que começam no presídio. Aí você tem um bonde dos 40 que começa lá no presídio de São Luís, uma rebelião. Aí vem para cá o Comando Vermelho, vem para cá o PCC. E eles precisam... Só que cada um trabalha com mercadorias diferentes. O Comando Vermelho, ele trabalha mais... Ele trabalha com drogas também, o tráfico, mas não é tanto quanto o PCC. O PCC é especializado nesse tipo e negócios muito volumosos. Não é questão pequena no tráfico internacional de drogas. O Comando Vermelho já está mais ligado a assalto, a roubo de cargas, a embates com a milícia. Além dessas duas organizações, existem outras. Existe a ADA, por exemplo, no Rio de Janeiro, chamado Amigo dos Amigos. Existem várias outras que têm ali. Então, eles têm pequenas fragmentações. Geralmente, vem dessas duas. As duas maiores organizações. E daí vem se fragmentando alguns líderes. Eles saem e vão criando outros. E assim vão criando as suas pequenas organizações. Que vão ocupando o território. E Teresina hoje tem, sim. É rota. O Piauí é rota internacional do tráfico de drogas. O Piauí tem as organizações criminosas. Tem os soldados na ponta. Mas dentro da cidade, dentro do Estado, tem o representante. Porque é ele que vai organizar isso aqui. A gente agradece demais por essa discussão. Uma discussão muito válida. Para a nossa população, estamos aqui para informar e realmente esclarecer todos os fatos. Quanto mais informação, melhor para lidar com o fenômeno. É verdade. Obrigado. O senhor é sempre bem-vindo a retornar diante desse e outros conteúdos. Eu sei que o senhor tem aí uma vasta bagagem de experiência e conhecimento. Muito obrigada, excelente dia. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bom programa. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar aí nas nossas redes sociais da TV Antena 10 e do nosso Piauí no ar. Obrigado. Obrigado.